Salve galera, tô com a classe paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de last day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui, beleza, a forma de abrir sempre o celeiro, tá galera? Quando você vem aqui, coloca a caixa e o celeiro ele não abre Já mostrei aqui o bug, né galera, para você entrar dentro do celeiro, tá? Se caso você não quer colocar a caixa ali, não tem muitos recursos para matar os zumbis aqui na fazenda Não tem a moto, quer só pegar as peças, na descrição aí vai ter o link, tá? Do bug para você poder estar entrando aqui dentro do celeiro Eu mandei pegando aquela caixa que está ali dentro, que tem as peças da moto, certo? Nesse vídeo aqui galera, eu vou ensinar o bug para sempre abrir o celeiro e pegar o cachorro E as coisas ali dentro também, fora os itens do caixote O que eu fiz galera? Eu limpei já, eu aconselho que você faça isso Primeiro, né? Você limpa a fazenda toda, né? Fiz a eliminação de todos os inimigos aqui e fiz um autosave, né? Como que faz o autosave? Eu saí para o mapa, né? Para o mapa global e entrei na fazenda de novo, né? E salvou a eliminação de todos os zumbis que eu fiz aqui Ou você pode estar tirando alguma coisa das mensagens, né? Que também faz o autosave aí Mas o mais seguro e correto é este que eu informei, né? Beleza galera? O que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui a caixa da fazenda, tá? Vamos esconder aqui, pode ser aqui no cantinho ali, tá? Pode ser aqui atrás também do ferno, tá? Beleza? E vai ver se o celeiro, ele vai abrir, tá galera? Vamos ver se ele vai abrir aqui, ó, ficar no cantinho aqui Mano, e já considere também deixar o likezão aí para fortalecer Que ajuda demais aí, tá? Na distribuição do vídeo Comenta qualquer coisa aí, galera, beleza? Deixa qualquer comentário aí No vídeo para fortalecer Galera, então abriu o celeiro ali de primeira E a gente conseguiu aí o cachorro, tá? E os zumbis, eles saíram aqui A gente vai fazer a eliminação dessa zumbizada aqui, tá? Se caso o celeiro não abrir, galera Você vai fazer o seguinte procedimento Você não vai sair do jogo, né? Quer dizer, sair do mapa, não vai fazer nada Você vai fechar o jogo completamente, tá? Vamos fingir ali que o celeiro, ele não abriu Beleza? A gente vai fechar o jogo completamente E vai colar pasta, tá galera? Eu vou fazer o procedimento aqui Porém, tem um vídeo também na descrição Ensinando o passo a passo De como que faz para você estar colando pasta no emulador, né? Que eu estou utilizando aqui, emulador de PC E no Android, tá bom? Beleza? Beleza, galera? Vamos colocar aqui o z arquivo Eu já estou com a minha pasta salva aqui Eu vou copiar todos os arquivos, né? Aí copiei, tá? E vou colar aqui na pasta do jogo Para quem pergunta se tem algum problema Isso não tem nenhum problema Porque você pode analisar que as pastas Elas são iguais, tá? Você só está colocando Subscrevendo a mesma pasta que está aqui dentro Você copiou a pasta do jogo E jogou ela de volta, tá ligado? Você não mexeu em nada Ela continua a mesma coisa Agora vai esperar o jogo carregar aqui Galera, vai lembrar que também funciona Você limpando dados, né? Eu não ensino dessa forma Pois tem risco aí de você perder sua conta Assim, limpando dados Se caso não souber ou fizer alguma coisa errada Então eu só ensino o método aí De colar pasta, tá? Agora vamos voltar lá Que a gente vai voltar no cedeiro de novo Beleza? Vamos lá Estamos aqui na fazenda, tá galera? Vamos voltar lá Pegar a caixa Eu já deixei O que eu aconselho também É você deixar a caixa, tá galera? É Lá próximo lá do cedeiro, né? Porque nesse caso Você precisar colar pasta Mais de uma vez Porque pode acontecer De não abrir de primeira Nem de segunda Nem de terceira, né? Vai depender aí Da sorte no seu game Né, velho? Aí você deixa ela já próxima Aqui, tá galera? Você só chega E joga ela aqui Vamos ver se o cedeiro Ele vai abrir de novo, galera? Eu gosto sempre de ficar Aqui nessa parte Que eu mostrei pra vocês Ó Beleza? Eu fico aqui nesse cantinho Certo? Que aí se o cachorro O cedeiro abre Eu consigo ver Se o cachorro Aparece aqui, né? Ó Então abriu de novo o cedeiro Tá galera? Então tô com muita sorte Beleza? Mas o procedimento É esse aí Caraca, que sorte Duas vezes já, hein mano? Deixa nos comentários Se com você O cedeiro ele tá abrindo de primeira Se você tá tendo dificuldades Aí, né? Do cedeiro Abrir aí na Na conta E caso você tiver Você faz esse procedimento Que eu informei aqui no vídeo Qualquer dúvida que você tiver também Deixe nos comentários Galera Vai ter o link Para todas as playlists Aqui do canal De bugs Dicas Estratégias E os links Para os grupos aí Do WhatsApp Facebook Entendeu? Pra você tá interagindo aí Com a galera Certo? Então eu vou ficando por aqui Não esquece de deixar o seu likezão Se você curtiu o vídeo, tá? Se você não curtiu o vídeo Deixe o seu dislike O que importa é você avaliar aí O conteúdo, tá galera? Aqui no canal, tá bom? Obrigadão mesmo pela sua audiência E presença aí Compartilhe para o seu amigo Um grande abraço E fui! Sucesso aí galera Vou tocar mostra O conteúdo, tá? E aí Certo? E aí E aí E aí E aí E aí